Povo angolano, celebramos nesta data o centenário natalício do Dr. António Agostinho Neto, um dos filhos mais proeminentes da pátria angolana, herói nacional, fundador da nação e primeiro presidente da República de Angola. Nele, não exaltamos apenas as suas qualidades de lutador intransigente pela independência, liberdade e bem-estar de todos os angolanos. Saudamos também a visão profética e mobilizadora da sua obra poética, o seu espírito humanista, a sua vocação solidária e internacionalista. No seu papel de herdeiro das tradições de resistência dos nossos antepassados e de guia clarividente, o Dr. António Agostinho Neto ensinou-nos a confiar nas nossas forças e na justeza da nossa luta, a ter a certeza da vitória final, apesar de eventuais recuos momentâneos no nosso processo libertador. Ele sobe assim encarnar os anseios mais profundos e as aspirações mais legítimas do nosso povo pela liberdade e justiça social consagrados na sua lapidar expressão do que o mais importante é resolver os problemas do povo. Ele ensinou-nos também que, para ser eficaz, a nossa luta se devia prolongar de forma solidária para além das nossas fronteiras, o que conduziu ao fim do aparteiro e à libertação de toda a África Austral. Recordar e celebrar a figura histórica do Dr. António Agostinho Neto é assinalar para as novas gerações o máximo exemplo a seguir no combate universal contra todas as formas de opressão e de exploração do homem pelo homem. Nós pretendemos continuar fiéis ao ideário político-humanista Dr. António Agostinho Neto e renovamos o compromisso de continuar a fazer jus à sua memória e para garantir a todos os angolanos as condições de uma vida melhor no plano da saúde, da educação, da habitação, do trabalho, da cultura e do lazer. Todos juntos, podemos construir em harmonia e com empenho a nação que seria motivo de orgulho para o seu fundador, o Dr. António Agostinho Neto. Legenda Adriana Zanotto